Baixa mais um Perfone não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai riscar várias vezes Telefone muro não pode chamar Eu quero que risque meu nome da sua gente Eu quero que risque meu nome da sua gente Esqueça o meu tempo, não me diga mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé de um dos seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que seja e quis Cansei de curar sua força Quando você não se seguia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Obrigado